olá amigos bom dia estou aqui ó é um pé de mangueira tá e a folha de manga tem propriedades enormes das quais eu não sabia que tinha tanta propriedades a folha da manga até mais do que o fruto é a folha da manga elimina parasitas do corpo possui propriedades diuréticas propriedades expectorantes elimina também cálculos biliares e previne também o processo de diabetes possui também grande quantidade de nutrientes que é essencial para a saúde geral do corpo a folha da manga gente eu tô de máscara aqui porque e também é as folhas são ricas em vitaminas c b e a e também são ricas em vários nutrientes possui também grande concentração de antioxidantes e tem alto teor de flavonoides e fenóides tá fenóides é são essas é uma proteção que tem na planta tá gente e os flavonoides são é a cor né ó aqui ela tá com a cor é verde e uma tonalidade mais escuras que são folhas novas então os são os flavonoides que dá a pigmentação das folhas e dos frutos lindo 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 aqui eu gosto de vim aqui porque aqui é um eu sei que não tem agrotóxico eu sei que é uma planta que é isenta de coisa eu posso fazer um suco eu posso fazer chá tranquilo então pessoal é como eu falei para vocês né tem todo esse poder de propriedade de só consegue expector antes né também atua né também atua né na parte rins né na parte de cálculos de biliares né da resícola né e também é trata também Trata também resfriado É um poderoso espectorante Então eu estou fazendo esse vídeo para vocês Para mostrar o valor dessa folha de manga Como vocês podem ver, tem tonalidades diferentes E vou passar depois para vocês, mais tarde Como fazer um delicioso suco como essas folhas de manga Pode-se fazer o chá para uso de eliminar pedras nos rins Pode-se fazer o chá também para o controle de diabetes Que pode ser utilizado E o melhor de tudo pessoal, é que não contém contra indicações Então, ó, essa mangueirinha aqui, ó, essas folhas aqui É tudo de bom Passo para vocês o vídeo da planta E mais tarde vou passar, que eu vou fazer um suco verde de folha de manga E apresento também na descrição do vídeo os seus benefícios Então, ficando por aqui Gostando, deixe um like Compartilhe com os amigos Que a folha da manga é super poderosa, tá? Para combater várias patologias E ter, também atuar como prevenção, tá? Aumentando a imunidade E também trabalhando contra parasitas existentes no nosso organismo Então, ó, ficando por aqui Vou ficar por aqui com essa folha linda aqui, ó, verdinha Tá? Gostando, deixe um like Compartilhe com os amigos Beijo, beijo E até qualquer hora, pessoal Vou focar aqui Nessas folhas aqui que eu amei Beijão, gente!